História Hoje eu me vi sorridente, escovando os dentes na frente do espelho E a minha imagem me disse, hoje é dia de luta, escuto o conselho Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim, eu suspeito, esqueça Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura Fala a verdade porque ela é a chave que abre em qualquer fechadura Tira a armadura pra dar um abraço naqueles que querem o seu bem Fala o que pensa, evita ofensa e aceita as palavras que vem Olha a paisagem, aproveita a viagem que um dia a viagem termina Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada e por isso me ensina História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Não tem outra saída a não ser a da coragem Levanta e vai